Olá pessoas do meu coração, tudo certo? Hoje faremos um vídeo de todas os séries humanos que a Rex mandou jogar no Vasco, ou seja, quantos séries humanos ela matou, mas enfim, bora lá! Jurassic Park 1, a Rex matou apenas uma pessoa, o advogado do doutor e o Malcolm, vejam a cena a seguir. Agora iremos para Acampamento Jurássico, onde um dos vilões desta temporada, o Meat, foi morto pela Rex em após cair na sua própria armadilha, veja a cena a seguir. Vamos novamente para Acampamento Jurássico, onde a Rex matou o segurança barra piloto do helicóptero, não tenho imagens dele, mas vejam a cena a seguir. Agora a morte mais esperada do vídeo, a morte do vilão de Jurassic e Voro de Reino Ameaçado, vejam agora a cena a seguir. Acampamento Jurássico, com��velmente Acampamento Jurássico, comido 1, 1961...